Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Hoje, domingo, dia 13 de outubro, 28ª semana do Tempo Comum. Estou muito feliz de ter você aqui, mas recordo que é importante você também ir à missa na sua paróquia, você participar direitinho aí na sua paróquia, isso é importantíssimo, você comungar o corpo do Senhor, se você pode, não está doente, não está de cama, vá, participe, se tiver, pede também para alguns ministros da Eucaristia trazerem a comunhão eucarística para vocês, isso é muito importante, tá? Se você é novo, nova aqui, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu joinha, like, curtida nesse vídeo, também escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, isso é muito importante. Vem fazer parte da nossa família aqui do canal, vem engrossar aqui as fileiras, né? Daqueles que seguem a Deus, daqueles que querem, de fato, ouvir a palavra dEle e se deixar guiar por ela. Vamos lá, o evangelho de hoje, nesse domingo, 28º domingo do Tempo Comum, está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dEle e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino de Deus. E eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus, para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amado filho, amada filha, esse evangelho fala do jovem rico, fala da importância do desapego, e a gente precisa aprender a viver mesmo o desapego, como a Virgem Maria. A Virgem Maria que se desapegou de tudo, dela mesma, dos seus sonhos, da sua vontade, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Ela foi capaz de abrir mão de tudo, abrir mão da sua vontade, das suas escolhas, da sua maneira de pensar, para de fato agradar a Deus e fazer tudo por Ele. Olha, é claro que os bens são uma bênção, a gente não nega, né? Os bens são uma bênção. Contudo, a gente precisa entender que nada, Deus, precisa ser o nosso maior bem. Como Nossa Senhora que disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em outras palavras, ela disse, olha, o Senhor é a coisa mais importante para mim, né? Agora, Deus precisa ser o nosso bem maior. Nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar e saber o que fazer com as riquezas. Sabe, tem um texto de Santo Agostinho muito bonito, eu vou trazer na íntegra, que ele fala como que a gente deve gerir as riquezas para não deixar que elas roubem a nossa salvação. Olha o que Santo Agostinho disse. O que fazer com a riqueza? Não se deve colocar as esperanças nas riquezas, nem confiar nelas. Mas no Deus vivo. O que faremos então com as fortunas? Esta é a resposta. Que pratiquem o bem e se enriqueçam de boas obras. O que isso quer dizer, né? Santo Agostinho desenvolvendo aqui o seu discurso. Muitos se recusam em compreender o que recusam fazer. Explica-nos o apóstolo Paulo. Não provoque o mal com a obscuridade dos seus ensinamentos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam de boas obras. O que quer dizer, sejam generosos? Ele cita a passagem que diz, né? Sejam generosos. Oras, não compreendemos isso também? Que eles deem de bom coração. Que compartilhem. Se você tem bens e outros não, não. Compartilhe com eles, para que seja compartilhado com você. Compartilhe aqui e lhe será compartilhado lá, na vida eterna. Dê o pão aqui e lá receberá o pão da vida eterna. Qual é o pão daqui? Aquele que é conquistado com a força do seu suor, do seu trabalho. Após a maldição do primeiro ser humano, que teve que ganhar o pão com o suor do seu trabalho. E o pão de lá? Eu sou o pão que desceu do céu. Aqui você é rico e lá você é pobre, se você só tem riqueza, né? Aqui você tem ouro, mas não possui a presença de Cristo, diz Santo Agostinho. Dê então o que possui para receber o que não tem. Que pratiquem o bem. Que se enriqueçam de boas obras. Sejam generosos, comunicativos, ajuntem um tesouro sólido, excelente para o seu futuro, a fim de conquistarem a vida eterna. Citando aqui 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19. O que nós precisamos fazer para não sermos escravos das posses do dinheiro? A virtude da liberalidade, que é contrária da avareza, né? Ser generoso, generosa, ajudar quem precisa. Você que tem muito pode ajudar com muito, ajude com muito. Você que tem pouco pode ajudar com pouco, ajude com pouco. Mas ninguém está eximido, sabe? De ajudar, de fazer o bem. Pelo contrário. Deus quer que nós ajudemos os outros, que nós façamos o bem, que nós sejamos generosos. Deus quer que nós, de fato, coloquemos o que nós temos à disposição dEle, né? Porque, do fundo, no fundo, o que nós temos é de Deus, né? Somos administradores. E tem gente que, quando a gente faz um discurso sobre o dinheiro, pensa só nos ricos. Mas, olha, tem muito pobre que é avarento. A avareza é um pecado capital, é um pecado, né? Horrível. O que é ser uma pessoa avarenta? Apegada ao dinheiro, sabe? Que não leva... Às vezes a pessoa trabalha, ganha um dinheiro, nunca levou a esposa para comer fora. Nunca dá uma coisa de qualidade para o filho. Mas, juntando, juntando, juntando... Claro, a gente tem que ser econômico, não podemos esbanjar. Gente, mas chega uma hora que você tem que se perguntar, eu vou deixar para quê? Vou deixar para quem? Quando eu morrer, o que eu vou levar comigo? A gente tem que, sim, usufruir do que a gente tem de bem e ter alguma reserva aí, né? Mas, a gente tem que também ser livre diante do dinheiro, livre diante das posses. Você sabe que eu tenho percebido uma coisa, quanto mais generoso a gente é, mais Deus nos abençoa. Quanto mais bom de coração você é, mais Deus te abençoa. Mas, Deus faz acontecer, sabe? A graça dEle, a bondade dEle na sua vida. E Santo Agostinho diz aqui, ó. Os pobres devem refrear a sua cupidez, que também poderia ser traduzida, ser traduzido como avareza, né? Eu falei para os ricos, agora, pobres, escutem. Vocês ricos... Ele está dizendo assim, vocês ricos, Santo Agostinho, doem. Vocês pobres, não roubem. Vocês ricos, partilhem suas riquezas. Vocês pobres, controlem a sua avareza. Escutem, então, pobres. O mesmo apóstolo, sem dúvida, é um grande ganho. O ganho é ter Cristo como o maior bem. E Santo Agostinho vai explicando. É um texto muito bonito que ele falou sobre... Comentou justamente o evangelho de hoje, né? E é muito importante para a gente... Um doutor da igreja falando, né? Muito importante para a gente ter como base ali para a nossa reflexão. Enfim, vivamos a liberalidade. Não sejamos avarentos. Ajudamos os outros com os nossos bens. E que Deus, a vontade dele, a palavra dele seja o centro da nossa vida. Não o dinheiro. Não a posse. Tem gente que é viciada em dinheiro. Faz tudo por dinheiro, né? Mata, rouba a mente. Não. A lei de Deus, a vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar. Que desça sobre você, sobre a água que você apresenta e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Deus é o meu maior tesouro. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreve aqui também nos comentários, nem que seja poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você.